Deixa eu só ponderar mais uma coisa aqui pra vocês, tem mais um assunto aqui, vamos lá. A gente falou um pouco sobre educação, mas não falou sobre doutrinação da educação em reflexo social. Essa aqui a Tamara mandou? É, Tamara mandou. É, que doutrinação não é bem um tema que, o adestramento acho que é mais grave que a doutrinação. A doutrinação, tanto de direita quanto de esquerda, embora seja muito mais comum de esquerda do que de direita, ambas acho que são ruins, acho que a doutrinação em si é ruim. Mas é um problema que, eu acho que é menos grave do que o adestramento. Porque se você, por exemplo, na União Soviética, você tinha uma doutrinação muito pesada, mesmo assim eles conseguiram produzir ciência de ponta, atletas de ponta, arte de ponta. A União Soviética, durante décadas, foi a segunda maior potência do mundo. Tinha os Estados Unidos e a União Soviética tava lá. E contexto da população dos Estados Unidos, né? É, pois é, tava lá meio que pau a pau com várias mulheres esportivas, os melhores livros de astronomia, física e matemática que eu conheço são russos. São traduzidos pro espanhol da editora Mir, traduzidos pela livraria Rosov aqui do Brasil. Então, são assim, de um nível muito alto. Só que, quer dizer, o problema não tá exclusivamente na doutrinação. Claro, a doutrinação vai ter outras consequências. Mas ela não afeta, não prejudica diretamente a própria educação e a própria ciência, tecnologia, etc. Tanto é que a renda per capita da União Soviética, os Estados Unidos eram, nos anos 80, 25 mil dólares anuais. Nos Estados Unidos, 17 mil na União Soviética. Na época que foi em 1991 que faliu a União Soviética, aí afundou. Teve 300% de inflação em questão de... Mas, antes disso, a União Soviética tava quase pau a pau com os Estados Unidos em termos de... Qualidade de vida não se pode falar porque eles não tinham liberdade. Mas, assim, em termos de produtividade, eles estavam... Tem que também considerar que eles estavam maquiando muita informação econômica. Mas, tava num patamar... Bastante produziram a corrida espacial e eles ficaram na frente dos Estados Unidos na maior parte do tempo. Já conversou com alguns russos aqui do Brasil? O Popov, Sergei Popov, que é PhD pela Universidade de Moscou e tá licenando na USP. O Popov é matemático e ele... A visão que ele tem é um pouco diferente, mas é bem diferente da minha em relação a isso. Já conversei com muitos cubanos em relação a isso. Poucos soviéticos, né? E... Mas, de um modo geral... Esse Popov veio em que época? Ele tá vivo, ele tá... Mas ele veio em que época? Ele veio em 89, um pouco... Foi no finalzinho, né? Não, pera, ele veio em 94, acho. Foi depois. Foi depois. Foi depois. Foi depois. Porque aí foram de vários... Saiu da nossa... Aí foram a vários lugares do mundo, né? Começaram a espalhar e vieram alguns, inclusive, pro Brasil. Foi em 94. Então, mas o... Essa é a questão. Então, eu acho que... O adestramento é muito mais grave do que a doutrinação, porque o adestramento, ele permanece meio que no estágio de idade da pedra. Porque se não houvesse um mundo fora do Brasil, aqui seria tudo índio. Estaria, sabe? Vivendo em Goca, caçando com um arco e flecha, vivendo 25 anos, morrendo com um dente careado, pegava uma gripe e morria. E aí tá um padrão, assim, muito primitivo. Só existe uma boa civilização no Brasil e em alguns países, porque tem os Estados Unidos, tem a Europa produzindo. O Japão produzindo tecnologia que é consumida nos países. Sem os Estados Unidos, o Brasil, o mundo ia estar, porra, décadas. Pois é, exatamente por causa desse processo de adestramento. Porque o Brasil não produz ciência, não produz nada. Ele só consome o que é produzido fora. E muitas vezes nem... O consumo tem outro problema, que é essas taxações de importação, um absurdo. Mas ainda assim, é melhor que tenha essa possibilidade, pelo menos, do que se não houvesse. Então, o adestramento... O que eu chamo de adestramento? Memorizar e repetir informação sem compreender o que está fazendo, sem produzir inovação, sem produzir aprimoramentos. Que é o que acontece em todas as universidades, com exceção do INPA, que é a única instituição que produz. Só que ele não produz ciência, o INPA só é matemática. É, o INPA só é matemática. O que é o INPA? O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É a única instituição do Brasil que produz inovações de alto nível mundial. Ah, mas? Nem ITA, IME, nada? O ITA é um treinamento para engenheiros para trabalhar para banco. Eles vão produzir engenheiros altamente capacitados. Mas capacitados para quê? Para produzir inovações? Não. Para repetir informações que eles foram... As provas do ITA... Comparar, por exemplo, uma prova de Olimpíada da Matemática e uma prova do ITA. A prova do ITA você memoriza e repete uma coisa gigantesca de informação. O empreendedor matemático você tem que compreender alguma coisa que não está explícito ou enunciado. Você tem que descobrir, fazer uma descoberta, uma inovação ali. Ou seja, que você já conheça brevemente. Se você não conhece, você tem que inovar alguma coisa ali para produzir um avanço no conhecimento. Talvez não em larga escala, porque é uma prova que tem três horas para resolver. Mas você tem que produzir alguma coisa original ali. No ITA não. O ITA, o IME, são totalmente diferentes nesse sentido. São pessoas altamente capacitadas nos dois. O Tarcísio, por exemplo, veio do Instituto Militar de Engenharia. Ele foi aluno do José Paulo Diegues, que foi o meu prefácio do livro do MCH. Foi professor do Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa altamente capacitada. O José Paulo Diegues é uma pessoa extremamente capacitada, ambos, muito inteligentes. Só que o caminho... Como é que ele foi aproveitar a inteligência deles? Para memorizar e repetir a informação. Quer dizer, é uma destruição... Não tem para onde ir, né? ...do processo criativo. É, ou vai para o exterior, né? Porque, por exemplo, o Edo foi para o exterior conhecer. O ganhador de prêmio Nobel, conheceu o cientista de verdade que produz inovações. O Igor perguntou para ele. O Edo falou do... Do cientista. Me diga o cientista que apõe Lula. O Igor estava certo ou não? Não, lógico que não. O João Paulo... Não, o João Paulo... Não, o João Pedro II, né? O Edo estava comenta. O melhor chefe de Estado do Brasil foi o João Pedro II, porque eu concordo plenamente com ele. Se fosse considerado dos presidentes, eu coloquei talvez o João Figueiredo. Agora, entre o chefe de Estado de todos, inclusive da monarquia, o Dom Pedro II, acho que foi talvez o princípio mais importante. E comentou que foi admirado por vários... O Thomas Edison, por exemplo... Não admirado, mas ele também mantinha correspondência, bicho. Sim. Com top literário, científico. Sim. Aí ele falou... O Igor falou... Ah, o Lula também. Quando ele falou também, tipo... Na hora, já rebateu. Então me diga um. Diga um. Dá um exemplo. Paulo Artacho. Sei lá, que esse cara... É. O que esse cara inventou? O que esse cara fez? O que esse cara fez? Bom... Ah, depois a gente conversa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É que grande cientista é esse que você não sabe nem a contribuição do cara. Que porra é essa? Cientista? Sem querer desmerecer o Paulo Artacho. Ele nem é um cientista. Ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador sério. Tem vários artigos publicados. Leciona a universidade, né? Tem um H-índex relativamente alto. Ele é... Assim, não é uma pessoa anônima. É uma pessoa... Só que o que ele produz de inovação? Nada. Nunca produziu nenhuma inovação. Então o Brasil, ele trabalha... E o Brasil... O que é que o Brasil cultua esse tipo de ausência de criação intelectual? Ele cultua... E ele é considerado lá em cima. Tipo... Ah, o Paulo Artacho. Porque ele tem 400 H-índex de 30 mil. Por que ele produziu de inovador? Nada. Nada. Nunca produziu. Foi esse o cara que o Igor citou. O cara que não produziu nada. Foi. E você... Não é só esse. Você pega vários. Quais são os brasileiros que produziram inovações relevantes na área acadêmica? Cita um. Um? É. Miguel Nicoléides. Não. Se você pega esse cara mundial... Pô, aí fodeu. Não. Tinha o Zap e eu não sabia. Pensei que ia dar certo. Essa aqui do Nicoléides foi comentada no meu... É uma pessoa extremamente inteligente, Nico. Eu não quero desmerecer nenhum deles. Porque são realmente... O Paulo Artacho é uma pessoa extremamente capacitada. São acadêmicos, pessoas que fizeram... São pessoas que fazem o trabalho dele. Agora, o que ele produziu de inovador relevante? Ele tem que... O careca lá, o de Cambridge. Qual é o nome dele? Não sei o que você ia dizer. Alexandre de Moraes. O César Lattes. Esse é inteligente ou não é? É. Esse é demais. Ele inventou muita coisa também. Ele inventou muita coisa pra caralho. Eles nem... O pessoal fala muito do César Lattes. Sabe o que é o César Lattes? César Lattes. Não, eu ia falar outro. Mas pode falar. Pode falar. Não, eu não lembro. Mas tem o cara careca também que estava refutando a terra plana esses dias. O Marcelo Gleiser? É, é isso mesmo. É o de Cambridge. Marcelo Gleiser? Ele não é de Cambridge. Ele refutou. Ele é da London School. Não é de Cambridge. Não é de Cambridge. É de London School. London School. Não tenho certeza, mas ele não é de Cambridge, não. Tá. Mas é... Então, aí que tá. É complicado criticar essa pessoa porque eles são pessoas que são respeitáveis. São pesquisadores sérios, produzem vários artigos. Só que o que tem de inovador nesses artigos? E não é nem a culpa deles. Porque eles meio que foram doutrinados pra produzir. E não é nem a culpa deles. Eles foram adestrados pra produzir artigos. A própria CAP, o CNPq, a FAPESP. Eles não incentivam a produção original. Eles pagam pro cara produzir. Escreve 50 artigos aí em 20 anos. Quer manter sua bolsa? Você vai ter que publicar dois artigos por... Só que são artigos que não tem nada. Não tem inovação nenhuma. Então, é só pra cumprir meta. Graças a Deus o fudir desse daí, velho. É só pra cumprir meta. Agora, você vai, por exemplo, o Almeida foi na Holanda, foi nos Estados Unidos. Como é que é a produção lá? É totalmente diferente. Os caras têm que produzir inovação. Manda aí, Almeida. A academia, ela é comprometida no mundo inteiro. Inclusive, a gente conversou com o Serjão aqui. A educação real hoje, ela é oposta à instrução formal por diversos fatores. Agora, o fator mais importante pra você explicar por que a academia hoje tá degenerada é dinheiro na mão, calcinho no chão, não é isso? Quem é que banca as universidades? Quem banca as universidades? Ele vai dizer alguma coisa contrária ao interesse do governante? Que banca aquilo ali? Quem escolhe que é a profissão na universidade? É pelo mérito ou é pela política? Quem é reitor da universidade é pelo médico ou pela política? Quem é ministro da educação é pelo mérito ou pela política? Então, porra, vai chegar as pessoas que vão ter os posições de poder, vão escolher os professores e vão escolher quais projetos vão ser financiados ou não. Quem vai fazer mestrado, doutorado é política. São direto e indiretamente indicados pelo governo. O interesse do governo é que as pessoas sejam mais inteligentes, ricas, independentes ou mais pobres, burras e independentes. Qual a motivação do político? Ele quer o quê? Então, depende do político e depende... Ele quer que a população dele seja independente dele? Seja mais inteligente ou seja mais dependente dele? Ele quer que a universidade tenha dedo no cu e gritaria? E gritaria? Ele não é isso que ele ouviu essas ideias, não é isso ou não? Hein? Não foi dele em casa. Mas é que assim, nos Estados Unidos você tem... Você tem Harvard, tem Princeton, tem Yale... Mas Harvard tem transexualismo, sectarismo... Não, rapaz, Harvard é um antro de sectarismo esquerdista ou não? Mas você tem produção lá, você tem produção. É, alguma produção ainda, né? Mas aí... É, agora no Brasil você não tem produção de nada. Porque assim... Maconha, craque, do cu é lindo, tem produção de trabalho acadêmico de linguagem de banheirão, não é isso ou não? De como é que o cara indica que quer dar o bumbum, né? É, mas a tecnologia que nós usamos aqui em grande parte é produzida em Harvard, Cambridge, Oxford, você tem um... Nos Estados Unidos Europa... Mas as imundícias daqui, de Quênus e lá, geralmente traz de lá também, né? Isso tem de gerações. É, mas só que você tem todo lado ruim. A gente importa tudo. Tem toda parte ruim de improdutividade, além dessas boimas... Geralmente... Lá pelo menos você tem produção intelectual, aqui nem isso não tem. Quando você chega pra colonizar um lugar, geralmente os nativos adotam as coisas mais... Será que quando o homem branco ou a civilização chega em um lugar, seja um índio, um primitivo de qualquer lugar, o cara adota primeiro os costumes ruins ou os bons, ele aprende primeiro a ler e escrever ou a fumar? Ele aprende a comer açúcar primeiro ou a ler e escrever e fazer conta? As coisas mais fáceis geralmente são as piores de aprender, não é isso ou não? É, então... É isso que eu ia falar, não é o pior ou o melhor, mas sim por ser mais fácil, né? Geralmente as piores são mais fáceis e dão resultado em curto prazo, não é isso ou não? É, são mais rápidos e mais fáceis, mas não sei se o critério seria esse. Consequentemente, algumas vezes realmente ele leva pro lado que você falou, que realmente os piores muitas vezes são mais fáceis... Eu não duvido não, e inclusive o brasileiro só aprende o que é ruim dos outros países, né? Tem inclusive o diálogo... E imita o que é ruim, né? Imita o que é... Pode escolher, pode imitar isso e imitar, vou imitar aquela parte que é a parte... Uma série que agora pertence à Disney, Star Wars, que foi degenerada, mas que tinha um diálogo ótimo do... Não sei se você se lembra dessa cena do Yoda com o nome dele, o Luke, que o Luke pergunta se o lado negro é mais poderoso, você conhece esse diálogo, o cara manda atirar a nave de baixo da terra com a força da mente e o cara não consegue, e o cara diz assim, rapaz, o lado negro não é mais poderoso não, mas ele é mais rápido, mais fácil, mais sedutor, isso não é só ficção não, isso é verdade, né? É muito verdade. Ou não, o diabo dá, o ladrão enriquece, o estuprador tem prazer sexual, é isso, o diabo dá, mas ele também cobra, não é isso? Se você quiser, se você tiver uma visão bióptica, se você quiser as coisas da sua vida de curto prazo, você vai obter, mas você vai pagar depois, não é isso? Ou não? É isso.